Olá, interrompemos a programação para mostrar imagens em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, da presidenta Dilma Rousseff, visitando uma das escolas de educação infantil que vão ser inauguradas daqui a pouco. São escolas, são quatro escolas em Novo Hamburgo. Elas ficam nos bairros de Kefas, Jardim Mauá, Canudos e Lomba Grande. O investimento total foi de 7 milhões e meio de reais, sendo 4 milhões e meio do governo federal. Com as novas unidades, Novo Hamburgo ampliará em 840 as vagas para as crianças de 0 a 5 anos de idade. A presidenta Dilma Rousseff, cumprimentando crianças dessa escola em Novo Hamburgo. Paz, ela está acompanhada pelo prefeito da cidade, pelo governador em exercício do Rio Grande do Sul. O ministro Aloysio Mercadante, da Educação, também acompanha a presidenta nessa visita. A cerimônia de inauguração começa daqui a pouco. As novas escolas municipais de educação infantil foram construídas com recursos do Pró-Infância, que é o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil. Essa iniciativa, ela tem por objetivo destinar recursos para a construção e aquisição de equipamentos para escolas públicas de educação infantil. O projeto das escolas leva em consideração aspectos como acessibilidade, segurança e higiene. Vemos aí a imagem da presidenta Dilma Rousseff recebendo flores dos alunos dessa escola, que fica em Kefas, em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Essas escolas que vão ser inauguradas são equipadas com sala de leitura, laboratório de informática, lavanderia, vestiário, lactário, fraudário, pátio, anfiteatro e pracinha. A presidenta Dilma Rousseff conversando ao lado da presidenta, a ministra Maria do Rosário, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Ela está conversando com as crianças da escola de Novo Hamburgo, em Kefas. Ainda em Novo Hamburgo, a presidenta vai participar hoje da formatura simbólica de 870 alunos de cursos de qualificação profissional do Pronatec, o programa de acesso ao ensino técnico e emprego. A cerimônia de entrega dos certificados vai ser logo após a inauguração das escolas. Essas quatro escolas de educação infantil em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Escolas construídas com recursos, parte dos recursos do Pró-Infância, que é o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil. Dos R$ 7,5 milhões que foram investidos, R$ 4,5 milhões vieram de recursos do Governo Federal. A presidenta Dilma Rousseff recebendo aí cumprimentos do pessoal da escola, que fica em Defas, em Novo Hamburgo. A cerimônia de inauguração dessas unidades de educação infantil acontecem... A cerimônia vai acontecer daqui a pouco. Nós vamos ver a apresentação, o hino nacional interpretado pela Orquestra de Sopro de Novo Hamburgo. Vamos ouvir palavras do prefeito de Novo Hamburgo. Vai ter uma apresentação infantil, as crianças vão declamar poema, um poema. Vamos também ouvir um representante dos pais de alunos, do ministro da Educação, Aloysio Mercadante, do governador em exercício do Regano do Sul. Vai haver o decirramento da placa alusiva à inauguração dessas novas escolas. E vamos ouvir as palavras da presidenta da República. Vemos aí a imagem dela ao lado do ministro da Educação, Aloysio Mercadante, assinando a ata de visita à escola. São quatro escolas que vão ser inauguradas daqui a pouco em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. E com as novas unidades, Novo Hamburgo vai ampliar em 840 as vagas para crianças de 0 até 5 anos de idade. Escolas essas que foram construídas com recursos do Pró-Infância, Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil. A cerimônia de inauguração começa daqui a pouquinho. Antes, a presidenta Dilma Rousseff foi conhecer as instalações da escola. Essas novas unidades, elas levam em consideração... E a gente volta daqui a pouco com a cerimônia de inauguração em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, com a participação da presidenta Dilma Rousseff. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.